Hoje, Monezzi se destaca por ter uma das AWPs mais rápidas do cenário atual, se não a mais rápida. Ele é realmente muito ligeiro, tem uma velocidade praticamente desumana com a AWP na mão, sem perder a precisão, o que resulta em flicks cabulosos. Porém, quem acompanhou o cenário de CSGO do ano de 2014 ao ano de 2017, sabe muito bem que é extremamente injusto comparar Monezzi com o QNS em seu auge no CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. O vídeo de hoje é sobre o francês QNS, hoje aposentado, mas se o Fallen é considerado o AWP mais inteligente da história do CSGO, o QNS com certeza tem a AWP mais rápida de toda a história do jogo. Então vem comigo, se você discorda ou se você não conhece o QNS em seu auge, eu vou apresentar pra vocês. E eu peço que você já vá se inscrevendo no canal pra me ajudar a realizar o meu sonho de ter 1 milhão de inscritos. Falta 330 mil, é bastante. Então conto com a ajuda de vocês. Tamo junto. Vamos lá. QNS. O bicho é rápido, véi. 2022. Ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa esse mês. Utilizando o cupom HEXA no CSGO.net, você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus, ou seja, você já começa aprofitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom HEXA, link do site e do formulário pra quem utilizou o POM na descrição. Se você tem o sonho de ser youtuber, streamer ou pro player de CSGO, mas seu computador não está ajudando, cara, testa o FPSGO, um aplicativo que irá otimizar a sua máquina da melhor maneira possível, aumentando o seu FPS e deixando o jogo cada vez mais liso. E sim, dá pra utilizar o FPSGO jogando face it ou gc. FPSGO.app, não perca tempo. Fala rapaziada, segundo episódio dessa série falando sobre o auge de jogadores lendários. O primeiro episódio foi sobre a FNX, vocês adoraram. E esse segundo episódio eu desejei trazer um jogador francês, que hoje tem 26 anos. O QNS é muito novo, tá ligado? Ele é muito novo. Ele poderia ainda estar jogando em alto nível, mas ele se aposentou, né? A sua última equipe profissional foi a G2. E hoje a G2 tem o time, pô, Nico, Hunter, Monezzi, Jax e Alexib. Time de estrelas. O QNS é uma lenda, não há quem discorde que em seu auge ele foi um dos melhores do mundo. Inclusive, em 2015 ele ganhou um Major. O Major DreamHack inclui na Poca, e no outro Major de 2015 ele não ganhou, porém foi finalista. Então assim, o cara é uma lenda, um dos maiores jogadores da história da França e também do mundo. Em 2015 ele ganhou o Major jogando pela Enviance, naquele lendário time francês, com Rappi, NBK, Kiyoshima e o Apex. E foi nessa época que o QNS ganhou a habilidade de Freak Shot Machine. Guys, existem vários tipos de jogadores que jogam com a WP. Tem aquele que se movimenta muito bem, que é muito inteligente, e sempre tá mirando onde o adversário vai aparecer. E tem aqueles que são mais agilidosos, mais rápidos. Parece que enxergam em 500 Hz. Se aparece a perninha do adversário no canto da tela, ele flica de forma instantânea. Jogadores com reflexo absurdo e com total controle do mouse. O QNS é esse tipo de jogador. Ele é muito ligeiro. Só quem acompanhou na época sabe o que era o QNS. Se os últimos anos de carreira não foram tão vitoriosos assim, Hoje ele investe na carreira de streamer. Mas em seu ápice, mano, em seu ápice, nunca teve alguém igual. Não teve como. Esse é um clássico clipe que dá pra ter uma noção do reflexo do QNS. Ele está atento com a mira cravada do lado esquerdo. Basta o ombrinho do CT aparecer do lado direito e já era. É tão rápido que quase dá nem pra perceber. DreamHackMasters e a terceira Q é a Cristal. Aqui quando ele abre o scope, ele vê três jogadores na varanda. Porém milésimos, ele consegue escolher aquele que ele vai matar. O mais avançado. E esse negócio de matar pulando não é só de hoje. Ele vai dar um pouco tempo para trabalhar com os jogadores. Lá Hp para ambos jogadores. Kenney, ele tem um AWP para trabalhar com, mas ele também tem um jogo de controle. E o próximo, Kenney! Há o chão, ele vai para o jumpo. E eles conseguem o site de volta. O Grenade não vai dar um pouco mais pra ele. Um pouco de damage. Um pouco de dança. E aí, o meu Deus! E aí, o meu Deus! E aí, o que o Senhor! 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 Essa bala, para quem joga CS, sabe que é extremamente difícil. E não acaba por aí. E aí, vai um espeto? Segurar rush B sozinho de Alp não é uma tarefa fácil, exceto para o Kenny S. E aí, vai um espeto para o V. Ele faz um, ele faz um, ele faz dois também. Ele faz um, ele faz três? Ele faz um, ele faz um trabalho. Ele vem de live, finalmente, no Dust2. . 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 Get the first. Couple of low players on the other side. He does have a kit as well. There's a rifle on the floor that he could look to pick up, but at the moment, he's going to be trying to bait it out. Throws the name onto Happy. It doesn't quite reach, meaning Happy will just about survive. Still on 6 HP. The push gets the no scope onto screen. That's ridiculous. Leaving Happy, he's just going to go straight for the defuse. Kenny getting the timing, and he will even get the kill in the end. Wonderful stuff from Kenny. And guys, even after having finished his debut in 2020, when he still played there for the G2, before that, man, his debut was in 2015, when he won the Major. 2016, 2017, he still was among the world's best. Then it was falling, which is normal. Even though, a lot of weird stuff happened, tanto em live, quanto nas partidas profissionais. look how much pressure they're putting. I don't think G2 know how close they are downstairs. Kenny will now get that hint. Oh, he's up for the vent. That might be a good idea. Catch one can also fall back. Yeah. Oh, so nice. Comes back in skewers too. And then Nexus seals this off. G2, come on. Right, have it. Quem joga CS sabe o quão difícil é fazer essas kills que vocês verão agora. Quando você abre pelo buraco, você fica muito exposto. Isso não é ideia, não, boy. Então você precisa ser rápido. Abrir, matar e voltar. Tudo isso em milésimos. Cosset. See how he handles it and he was expecting the flashes. He ends up just getting humiliated. Staring at the wall, Kenny. He's looking for more and this is phenomenal stuff. Holding the wolf from the door with an AWP of all weapons. Flashes. Looks like he won some more or boxes on those close boxes. He does drop in and Kenny. He's doing it. Oh, it's Kenny. Yes, baby. He's got the first fight. I think you'll struggle to get Hunter. They've got the B side now. And Kenny's caught one and the rotate the smoke. Oh, no. I missed Smoke, but Kenny does not miss the shot. That looks unhuman. Well, he still knows his prevail, but will he preserve? We can head back to Spawn and Kenny. He's not done hitting shots. E olha como é o CS, né? Se ele não tivesse errado aquele smoke, nada disso teria acontecido. He's solo on the side. Hello. Oh, oh, Olof wasn't ready for it either. And now there's Juel and Kenny's won it. Oh, my goodness. No, no, no. No, no. Olof's going to be so mad at that one. They're trying to go B. Shots from the A site do clip rain on the way in and Kenny, he can see the arm. Another frag. Brokey boosted. It means he knows where they're coming. The commitment's on his way and Kenny, he is playing a sublime game of Counter-Strike today. holding the line, misses his first, but won't make the same mistake again. Looking for the ace. It's Kenny. Yes, baby. This round is bizarre. He didn't kill anyone. However, with some seconds of round, he left the Krins, with half of the life, Brolan. With half of the half, without even having seen them. Mano, de verdade, se isso cai no Ruach, eu coloco que é wow. Não tem como. E até quando ele morre em meio de início de round, o time dele sai no lucro. E esse é o KNS. Comentem aí sobre qual jogador vocês querem que eu grave um terceiro episódio dessa série mostrando o auge de jogadores lendários do CSGO. Aqui no canal Conchão 1367 todos os dias dois vídeos novos se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para treinar um vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio ficamos por aqui. Até o próximo vídeo no canal Conchão 1337 Fá. Luz. Tchau, 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 tchau.